Ação rápida da polícia militar que chegou até essa residência na rua Belém no bairro Tibere. Aqui há pelo menos dois suspeitos do assalto, do ataque ao caixa eletrônico na avenida Rondon Pacheco na manhã dessa terça-feira. E a grande pista encontrada pela polícia aqui foi esse Monza. Esse carro que é produto de furto e que aqui foi encontrado, olha só, muitos carros de vidro. E esses carros de vidro pelo menos indicam que esse carro pode ter sido utilizado no ataque ao caixa eletrônico. A polícia ainda encontrou uma picape estrada e essa picape também é produto de furto e ela também vai ser apreendida, além de uma moto. E aqui no chão a gente percebe três balaclavas, as famosas toucas ninja, além de uma roupa estilo militar. Vai ter que me matar, que eu não conheço ninguém, certo? A casa é dele. E eu não tenho nada de envolvimento e nada. O negócio que eu tava na hora errado, no lugar errado. Conta uma coisa, e esse carro? Sendo minha mãe. Eu tenho problema de estupro polar na medicina, sabe? Aí o portão da minha casa ficou só aberto, eu acho que aproveitaram e guardaram os carros, porque eu mesmo não sou ladrão, não tem passagem. Esse carro aqui já tem quantos dias que tava aqui na sua casa? Não sei, eu te falar não. Não sei, eu te falar não.